Mas olha ele quem diria, ninguém lhe dava nada Tá portão na hierarquia, a balanda mulherada É o rasante do falcão, em cima da R1 A grossura do cordão, tá causando zum 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 Mas é para as mulher, para o fuzil, a sua disposição O batalhão da área, o menu na sua mão Ele tem disposição, para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz dia, é o que faz chorar também Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo E nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo Se é que a BMW voa, nós mantemos o pé no chão O nosso bonde soa, nós só chega de patrão Só desfolia, só pacão, as piranha passam mal Nós só anda trepadão, de globo e razão a gente é de varapau Nós estamos no problema, nós não rende pra playboy Nós não podemos ir na zona sul, a zona sul que vem até nós Estampado no jornal, toda hora, todo instante Patricinha sobe o morro, só pra dar pra traficante Nós não somos embriagados, nem fama e nem sucesso Porque dentro da cadeia, todos estamos de processo Tem que ter sabedoria, pra poder viver no crime Porque bandido, bum, morre no final do filme Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, com sangue de Jesus Cristo Pois nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, com sangue de Jesus Cristo